Muita gente me pergunta como precificar os serviços de consultoria e eu costumo dizer o seguinte, olha, muito melhor do que você precificar em horas é você precificar um processo. Assim você consegue elevar o ticket. Eu particularmente abandonei há muito tempo essa história de precificar horas de consultoria. Ah, você vai contratar aqui 40 horas, a hora custa tanto, então o orçamento é tanto. Cara, abandonei isso faz tempo. Hoje eu vendo o meu processo. Eu gero um processo de transformação para o cliente. Eu tenho vários produtos, naturalmente, cada um produto desse tem uma promessa, algo que eu prometo entregar se o cliente fizer o meu processo. Vou te dar o exemplo aqui do método Slim. O Slim, ele promete entregar para o empresário 18 indicadores de desempenho em um único painel, onde o empresário tem uma visão bastante clara de todos os números, de todos os desempenhos econômico, financeiro e operacional da empresa dele. Ele cruza dados da DRE e do balanço gerencial do cliente e explode um painel de 18 indicadores. A partir daí, ele consegue analisar mês a mês o desempenho da empresa em cada uma das suas áreas com vários indicadores. Na verdade, 18 indicadores dizendo para ele ali onde é que as luzes vermelhas estão acesas. Numa empresa média, eu consigo implantar o Slim cobrando R$ 18 mil pela implantação e eu faço essa implantação em apenas cinco dias. Nesses últimos meses, eu estive em Roraima, estive no Rio de Janeiro duas vezes, estive em Minas Gerais, estive em Brasília fazendo implantações do método Slim. Todas as despesas pagas pelo cliente e eu cobro R$ 18 mil pela implantação. Normalmente eu faço em cinco dias. Eu coloco cinco dias depois, porque normalmente se houver algum imprevisto ali, eu consigo no quinto dia corrigir alguma dificuldade que eventualmente o cliente tenha. Mas o normal mesmo são quatro dias de implantação. Eu passo quatro dias dentro da empresa, pego o plano de contas do cliente, lanço dentro da minha ferramenta esse plano de contas, pego os dados do balanço gerencial dele e coloco dentro da minha ferramenta. A ferramenta cruza os dados e explode o painel e assim eu vou fazer a análise econômico-financeira do cliente, da empresa, do cliente, junto com ele. Exibo isso lá no painel, num data show, em algum lugar e a gente vai analisando ponto a ponto cada um dos indicadores. Ali eu tenho uma condição de gerar inclusive uma recorrência, porque depois que o cliente analisa esses 18 indicadores, ele fica com o desejo de acompanhar isso todos os meses. E depois da implantação, o cliente desejando continuar ali, fazendo análise desses indicadores mês a mês, eu forneço a ferramenta para ele mediante uma assinatura que ele paga mensal e ele consegue acompanhar lá mesmo com o time dele. A gente prepara uma pessoa para ficar fazendo os lançamentos e uma vez por mês a gente se reúne para discutir ali aqueles indicadores. Como a implantação que eu fiz agora por último, aliás, essas últimas implantações que eu fiz por último, foram fora do estado, a gente faz por videoconferência, mas eu já estive lá, já estive com o cliente, já criei toda ali uma relação, criei um laço de confiança especialmente na metodologia e confiança na minha reputação como consultor, assim a gente consegue manter um relacionamento mais duradouro e gerar recorrência. Essa ferramenta também está disponível para todos os alunos do nosso curso de formação de consultores, ou seja consultor agora. Então, se você é consultor ou deseja se tornar consultor e ter acesso a uma metodologia que te permite cobrar R$18 mil por implantação, você precisa conhecer o método Slim, você precisa conhecer o Easyway. Agora, existem implantações que vão muito além de R$18 mil. Se eu pego, por exemplo, uma empresa de grande porte com um plano de contas que tem 25 páginas, eu vou precisar muito mais do que 5 dias para fazer essa implantação. É possível que eu precise passar 2 semanas lá com o cliente, na empresa dele, para poder fazer o primeiro lançamento. Depois que você faz o primeiro, nos outros meses é tudo muito mais simples, até porque as rotinas são criadas ali e o próprio time do empresário vai alimentando cada um na sua área específica, alimentando ali as informações, aquele que é responsável pela parte da contabilidade, ele vai fornecendo os dados mediante a rotina que a gente cria para no final do mês todos os dados estarem disponíveis. Alguém que é da área financeira, quem é da área comercial, cria-se as rotinas ali para que no final do mês todos os dados estejam disponíveis e aí na primeira semana do mês seguinte a gente fecha o mês anterior e gera o painel com 18 indicadores para fazer análise de como foi o desempenho do último mês. Assim é possível fazer reuniões de feedback com o time muito mais profissionais. Você vai discutir com o time números e quando você discute números, você reduz a possibilidade do colaborador levar as coisas para o lado pessoal. Às vezes o empresário precisa fazer ali uma advertência, cobrar ali um desempenho melhor do time e quando ele faz isso só de boca, é possível que o time leve a coisa para o lado pessoal. Ah, esse cara pega no nosso pé, só faz reunião para chamar a atenção da gente, para fazer advertência. E quando você faz essa reunião com números, você não está levando nada para o pessoal, não tem como o cara levar para o lado pessoal porque você está discutindo um número e esse número foi gerado a partir de uma ineficiência ali daquele grupo que está responsável pelaquela área que gerou a ineficiência. Então tudo isso é possível fazer, você gera muito mais valor para o teu cliente, você gera muito mais autoridade. Se você quer ter acesso a essa ferramenta, não deixa de falar com a gente, clica no link indicado aqui na descrição desse vídeo, ele vai te levar para a página oficial do nosso programa. Lá no final da página tem um número de WhatsApp, aliás tem um ícone lá de WhatsApp, é só você clicar, já entra lá, troca uma ideia com o time, conversa, pergunta, tira todas as dúvidas e se você achar que a ferramenta é para você, você já pode aí de repente negociar um acesso. Então, por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho